Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o Mandaloriano ou Mandalorian em estilo Among Us, tá bom? Vamos usar hoje aqui um lápis HB2 da MAPED, uma canetinha Nankin da Unipin, fazer a parte da arte final, apontador e uma borrachinha, ok? Lembrando, se quiser ver mais vídeos assim como esse, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá? Onde tem vários desenhos aí nessa playlist de como desenhar Among Us em vários, vários estilos mesmo, vários personagens, né? Tem Homem de Ferro, Homem-Aranha, tem Brown Stars, tem de tudo, pessoal, tem de tudo mesmo nessa playlist de Among Us. Vale muito a pena dar uma olhadinha ali, ok? Sem mais enrolação, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem pro vídeo. Vamos iniciar aqui, então, o desenho, tá, pessoal? O primeiro passo aqui é fazer um círculo, esse aqui vai ser um pouquinho diferente dos outros Among Us, tá? Vou explicar pra vocês agora como é que vai ser, vai ser um pouco diferente, vamos lá. A gente faz um círculo oval, tá? Aquele círculo básico que a gente faz em todos os personagens de Among Us, né? Como a gente faz sempre aqui, é o círculo oval na vertical, né? Seria um círculo oval assim, ok? Eu fiz esse círculo oval aí, agora que tá a diferença aqui, ó. Não vai ter aquele círculo oval na horizontal que a gente faz sempre, tá? Não vai ter esse círculo. Vai ter uma linha aqui pra baixo, ó. Uma linha aqui também, que não fazia agora. Dividir aqui embaixo a parte da perna. Aqui a gente já puxa uma perna, ó. Essa base aqui. Colocamos mais uma linha aqui embaixo e fechamos a outra perna também. Encaixar lá em cima agora. Beleza, por enquanto é isso. Puxamos uma linha aqui, parte da mochila, né? E uma linha aqui também, tá? A gente vai fechar agora a mochila do personagem, ó. Feito isso, então, aqui é a base do Among Us, tá? Sem aquele visor, né? Que geralmente tem aí no Among Us. Não vai ter nesse, tá? Por conta da máscara aí, né? Do Mandaloriano. Vamos lá, então. Primeiro passo aqui, pessoal, é dividir, tá? A gente faz o quê? Fazemos uma linha no meio pra ficar mais fácil pra vocês também. A gente faz uma linha bem no meio aqui. Beleza. Fez antes, dá pra enxergar bem a linha? Acho que dá pra enxergar bem a linha, né? A gente vai puxar uma base agora daqui, ó. Até metade da linha ali, ok? Depois disso, a gente vai puxar essa linha aqui pra cima. Bom, beleza. Puxamos mais uma linha embaixo. Só que um pouquinho maior aqui na base do meio, tá? Vamos fechar a linha no lado de lá, ó. Desta forma, assim. Vamos cruzar agora aqui, ó. Uma linha. E mais uma linha aqui também. Beleza, aqui vai ser a parte da capa dele, tá? Que tá aparecendo na frente ali, por enquanto. Feito isso, a gente pode fazer agora aqui em cima, ó. Uma linha em meio ondulada, assim, tá? Ó. Desta forma aqui. Feito isso, então, a gente pode baixar uma linha pra cá agora, tá? E uma linha pra descer aqui também, ó. Antes disso, a gente faz uma linha bem aqui em cima de novo, ó. Essa base aqui. Vamos descer a linha pra cá. E aqui também descemos pra cá. Então, vamos fazer agora. Puxamos aqui. E vamos descer essa linha até aqui, assim. Até o meio, mais ou menos, aqui, ó. Puxamos pra cá também. E fizemos o mesmo movimento, ó. Puxamos aqui pra baixo. Beleza, essa aí é a base da máscara, tá? A gente vai descer essa linha aqui agora, ó. Fizemos o movimento assim, ó. Um pra cá. Ok. Puxamos esse movimento daqui também. A gente puxa pra cá. Pra quem gosta do mandaloriano, aí, pessoal, vai ficar bem legal o desenho mesmo, tá? Mais uma linha aqui também, ó. Puxada pra cá também. E aqui a gente encaixa aqui, ó. Um contorninho aqui pra parte da roupa, tá? Beleza. Vamos pro lado de lá agora também. Mesma coisa aqui também. Vai descer essa linha aqui. Até aqui embaixo, tá? E aqui sim a gente puxa mais uma linha, ó. Pra baixo também. Beleza. Essa parte de cá vai ser todinha preta depois, tá? Porque essa daqui é a parte do visor aqui no meio do mandaloriano, tá? Fizemos uma voltinha aqui em cima. Até aqui assim, ó. Fechamos agora com mais uma curva aqui. Ok. Feito isso, a gente pode retomar agora aqui a base do Among Us, ó. Vamos fechar agora a parte da cabeça dele. Parte da... Do capacete, né? Um capacete não é uma máscara, eu acho, né? Feito isso, então, a gente pode fechar uma linha aqui. E mais uma linha aqui. Assim, fechando aí a parte do capacete do mandaloriano, tá? Feito isso, então, já vai fazer o que agora, pessoal? Aqui embaixo, ó. A gente vai cruzar uma linha. Bem simples, tá? Cruzamos uma outra linha aqui também. Então, são duas, né? Correto? Correto. Na base de cá, a gente pode deixar a perna pra cá por enquanto, tá? Vamos colocar um quadrado aqui. Beleza. E colocamos duas linhas aqui, ó. E fecha a volta aqui, assim. Mesmo esquema aqui também. Duas linhas. Fecha a volta também. Beleza. Vamos cruzar uma linha aqui. São duas, na verdade, né? Desse jeito assim, tá? Puxamos agora uma base aqui pra baixo, ó. Fechando a linha. Mesmo esquema aqui também. Uma base aqui. Fecha a linha. E mais uma outra linha aqui embaixo. A parte das pernas, ok? Feito isso, então. Beleza. Base das pernas, prontinho. Vamos fazer agora aqui a base de dentro aqui da roupa dele, tá? Como isso aqui vai ser a parte da capa, deixa ali por enquanto. Vamos colocar uma linha aqui agora. E uma linha aqui também, tá? Essa aqui é a parte da... Daquele cinto, né? Que corre no colete dele, tá? Na roupa, na verdade, né? Colocamos mais uma linha aqui, ó. São seis linhas, na verdade, ó. Seis ou quatro, acho que é. Ó. É isso aí, ó. Puxa a volta aqui. Mais uma volta aqui. E mais uma volta aqui também. Mesmo esquema aqui também, ó. E as mesmas linhas do lado de cá, tá, pessoal? Só que... Aqui agora são um pouquinho mais de linha, só. Desta forma assim. E aqui, na parte de cá, a gente puxa uma descida, ó. Encaixamos aqui. Vamos fechar esta linha aqui assim, ó. Mais uma outra linha embaixo, no meio, né? Fechando aqui também. A gente pode reforçar um pouquinho mais a parte da capa agora aqui, ó. Mochila vai ficar do mesmo jeito, tá? Então, já fazemos uma coisa aqui agora. Puxa uma linha pra cá. E passa a capa por fora aqui da mochila, ó. Puxa a linha aqui pra baixo, tá? Lá de cima vai vir uma outra linha, ó. Passando por aqui. E vai encaixar aqui, ó. A parte da capa. Só que aí que tá, pessoal. Então, a gente vai apagar essa partezinha de cá e essa daqui também, ó. E agora, vamos mostrar só a parte da capa passando ali por baixo, ó. A capa é pra mim daqui de cima. De baixo, na verdade, né? E passa pra cá. Beleza. Vamos só fazer a parte da mochila aqui. E o nosso desenho em si já está prontinho aí pra vocês, ó. Tá vendo? Nosso mandaloriano aí em estilo Among Us, tá? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu vou usar agora a canetinha Nanquim, tá? Vou fazer todinho o contorno desse desenho. E daí eu vou acelerar um pouquinho o vídeo pra não ficar muito longo aí pra vocês. Lembrando, se você, caso tiver alguma dúvida, dificuldade, vai pausando o vídeo aí. Porque às vezes eu faço um pouco rápido. Então, vai pausando pra ficar mais fácil pra vocês, tá bom? Então, vamos lá daí que eu já volto. Bom, pessoal, finalizamos aí o desenho, tá? Agora eu vou estar colorindo esse desenho aqui pra vocês. Vou me despedindo de vocês, então. Vou deixar o meu forte abraço. E até o próximo vídeo, né? Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, tá bom? Se inscrever no canal que é importantíssimo que você se inscreva pra não perder os próximos vídeos, beleza? Forte abraço, então. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.